Música O portal AgroLink está em Luiz Eduardo Magalhães acompanhando o lançamento oficial da 12ª edição da Bahia Farm Show. A feira é considerada uma das maiores em termos de tecnologia do norte e nordeste do país e também do Mato Piba. A feira já conta com 95% dos espaços já comercializados e promete manter o ritmo de crescimento no volume de vendas. Em coletiva de imprensa, o presidente da Bahia Farm Show, Júlio César Busato, falou sobre as novidades que serão expostas durante o evento. Conforme o presidente, na última edição, a feira ultrapassou a marca de 1 bilhão em negócios consolidados, assumindo a segunda posição de vendas por visitantes no Brasil em eventos do setor do agronegócio. Olha, esse ano nós aumentamos mais ainda a feira, foram duas ilhas novas, vai ter mais expositores, a pista de pouso também foi aumentada para receber aviões de maior porte que quiserem estar expostos na feira. Então, basicamente, é isso que está sendo mudado esse ano. Olha, eu acho que o ponto forte é a presença de mais de 200, 220 expositores que trazem seus produtos e o produtor pode, com isso, ir buscar a tecnologia necessária para o seu tamanho de fazenda, para o seu tipo de fazenda. Cada vez, cada ano, nós temos mais expositores e mais produtos sendo expostos e vendidos. Infelizmente, a nossa perspectiva é boa, mas assim, não adianta nos iludirmos também. Eu acho que nós devemos ficar com um número abaixo do que fizemos ano passado e por dois fatores. Primeiro, a economia da forma como está, a dificuldade de crédito existente hoje e também uma infelicidade que o nosso ano agrícola aqui na região não foi bom, no Mato Piba como um todo, não foi bom. Tivemos uma estiagem muito forte em fevereiro e isso retirou muito dinheiro da economia. Então, não estamos nos iludindo com números assim, com grandes números. Mas nós temos a certeza que faremos um bom número e também que a necessidade e a importância que a feira tem, principalmente num momento difícil, para que o produtor consiga buscar tecnologia, economizar e melhorar o seu ganho. Uma das maiores vitrines do agronegócio traz as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos e também aviação agrícola, o que torna a feira uma excelente oportunidade para que os produtores do Brasil estejam a par do que há de novo em termos de tecnologia disponíveis no mercado. Este é o momento que o produtor pode se aproximar das revendas e comentar sobre as carências enfrentadas no dia a dia no campo. Neste momento, e logicamente, temos o Bahia Farm Show, que é a nossa vitrine. A Bahia Farm Show é o momento de nós difundirmos tecnologia e conhecimento. E logicamente, de fazermos bons negócios. Mas a Bahia Farm Show não é simplesmente uma feira. É o momento de aprendizado, é o momento de troca de experiência, é o momento dos produtores poderem compartilhar o bom e o ruim de suas propriedades. E é um modo também de nós valorizarmos a região e termos uma das melhores feiras do país. A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e será realizada entre os dias 24 e 28 de maio de 2016, em Luiz Eduardo Magalhães. A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e Irrigantes da Bahia e Irrigantes da Bahia.